Glória a Deus, aleluia, Jesus, vamos lá, isso, é, aleluia, glória a Deus, aleluia, é isso aí, aleluia, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro pra minha alma deixe descansar, não me deixarás cair, tu em cima me guardarás, a minha alma não sei a mais de ti, vem me tocar, toca em mim Senhor Jesus, toca em mim com teu poder, refrigera minha alma, é só para prosseguir, com tuas mãos a me tocar, o teu espiritual nem me encher, refrigera minha, a minha vida, ó Pai, a minha vida, ó Rei, vem Senhor, tocar, tocar em mim, a tua igreja pede isso, Pai, não é? ó povo, é o que vocês pedem, é tocar em mim, eu vim aqui ó Pai, eu vim aqui ó Rei, eu sou pedido todo esse sim, é, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro eu vou pra minha alma descansar, não me deixarás cair, tu em cima me guardarás, a minha alma sim, ó Deus, é, a minha alma sim, ó Deus, é, ele guarda-se, ele transforma-se, refrigera-se, tu em cima me encerra, vem trocar em tua povo, Pai, vem trocar a tua igreja mestre, é, é o que o teu povo precisa, é, é o que o teu povo procura sim, é, é o seu troco sim, é, é o seu troco sim, é o Espírito Santo, vem, 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 Boca em mim, Senhor Jesus Vem com a glória do igreja Aleluia, rei Aleluia, pai Senhor, libera-se Boca em mim Boca em mim Boca em mim Eu brinco no Espírito Santo Aleluia Boca em mim Boca em mim Ele toca assim É difícil, é difícil sentir Mas o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem, aleluia Ele vem, ele vem igreja lavada, remitação do mordeiro Ele vem, ele vem sim, ele vem tocar, obrigado Mestre Tocar em mim, aleluia, glória a Deus, glória a Deus